Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês as primeiras novidades e primeiras informações sobre a DLC 4.0 do PES 2021, rapaziada. Lembrando que na última semana a Konami disponibilizou de forma oficial a DLC 3.0 para todas as plataformas. Essa DLC no qual decepcionou um pouco da maioria da comunidade, né, galera? E será que a DLC 4.0 virá para repor isso? Virá para ser uma DLC que realmente veio, virá para acrescentar? Bom, rapaziada, fica ligado até o final do vídeo que eu vou dar o primeiro conceito, a primeira ideia do que deve conter através dessa quarta atualização do PES 2021. Mas lembrando que se puder tirar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas relacionadas tanto a PES, FIFA e as próximas atualizações, só que você vai conferir. Então se inscreve aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho também, beleza? E sem perder tempo, bora para o vídeo. Música Bom, rapaziada, vamos aqui falar sobre a DLC 4.0 do PES 2021, essa na qual será uma DLC que será uma das últimas do PES 2021, sim, rapaziada, infelizmente. Apesar das DLCs anteriores, que no caso, as três primeiras de cada PES, de cada game da Konami, realmente vem para acrescentar um enorme número de conteúdos, né, galera? Vem realmente para acrescentar muitas coisas relacionadas a conteúdo e as DLCs que vêm após ela, tipo a 4, a 5, a 6.0, se for terem realmente. Só vem realmente só para complementando o resto que falta, sim, rapaziada. Só para atualizando, não costuma incluir muitos conteúdos diferenciados em grande quantidade, em alta quantidade. E também atualiza alguns problemas, alguns bugs que estão ainda pendentes no game. Só que, aparentemente, infelizmente, aliás, a DLC 1, 2, 3.0, infelizmente, não foram muito, muito impressionantes. A melhorzinha realmente foi a 2.0, pelo alto número de faces, pelo retorno dos estádios, como o estádio do Chile, também tivemos o estádio do Maracanã voltando ao game. Então, essa foi até que uma DLC bem razoável, galera. Só que a 1.0, a 3.0, realmente foram DLCs que, pelo amor de Deus, hein, Konami? Será que a 4.0 viria para melhorar? Bom, galera, infelizmente, a tendência é não acontecer isso, né, rapaziada? Só vocês verem as versões anteriores do Pro Evolution Soccer. A 1, a 2, a 3.0 é as que, no máximo, incluem um bom número de conteúdos. E as 4.0, 5 e assim por diante só vem para complementar o restante, né, galera? Se eu não me engano, o ano passado, com teve 9 DLCs, eu acho que esse PES irá conter no máximo 7, né, rapaziada? Porque eles estão lançando DLC de DLC em 2 em 2 meses. E essa 4 não será diferente, né, galera? Porque a DLC 4.0 está prevista para ser disponibilizada em uma quinta-feira do mês de fevereiro. Sim, galera, estamos no início, dia 9 de dezembro, então teremos todo o mês de dezembro, todo o mês de janeiro pela frente. E a DLC 4.0 virá, talvez, no dia 4 ou no dia 11 de fevereiro, né, rapaziada? Eu diria para vocês com mais segurança que talvez o dia 11 é o mais previsto para a DLC 4.0 estar sendo disponibilizada. Então terá mais de um mês pela frente. No ano passado, como vocês sabem, no PES 2020, a Konami estava aproveitando para liberar uma DLC por mês, até duas em um mês só. Mas, infelizmente, nesse ano está sendo diferente. Isso mostra o descaso que está sendo o PES 2021 e o foco que eles estão dando no PES 2022 para trazer realmente um jogo novo para a próxima geração de consoles. Então até o final do ciclo do PES 2021 é mais do mesmo que nós vamos receber, galera. Não esperem muito mais se o jogo já foi um Season Update, já foi um jogo sem grandes melhorias, porque que eles esperariam as DLCs para incluir muitas coisas fora do normal? É claro que não. Sempre costumam incluir os maiores conteúdos no lançamento do jogo para fazer a galera comprar. A DLC realmente só é um conteúdo gratuito que vem sim para complementar e deixar o jogo vivo durante esse um ano que o jogo estará à disposição e estará no mercado. Então, infelizmente, a DLC 4.0 acho que será mais uma para decepcionar, né, rapaziada? Rapaziada, virá nesse dia, então marca aí na sua agenda. Talvez dia 4 ou dia 11 estará chegando, mas mais provável para o dia 11 de fevereiro estar sendo disponibilizada a DLC 4.0 e irá incluir mais do mesmo do que todos nós já estamos acostumados. Eu acho que o único ponto positivo dessas últimas DLCs do PES foram o alto número de faces inseridos, porque na DLC 2 chegaram mais de 150, na DLC 3 chegaram por volta de 80 faces. Mas se vocês pararem para pensar, realmente é o baixo número de DLCs que estamos tendo e também o número de faces resgatadas de versões anteriores, né, galera? Que não são nem faces novas que foram feitas agora pela economia e produzidas. Não, rapaziada, são faces, ó, antigas. Para vocês terem ideia, na última DLC só 50 das 80 faces eram de fato novas. Então não é algo muito, muito impressionante, principalmente também se levarmos em consideração que os jogadores mais pedidos do game que estão, sim, para receber faces, eles não recebem. Eles incluem jogadores totalmente, completamente desconhecidos, principalmente por nós brasileiros, né, galera? Então, um ponto que é positivo das últimas DLCs não é tão positivo assim devido a isso, né, rapaziada? Então eu acho que a DLC 4.0 terá por volta de 40, 50 novas faces. É claro que não sabemos assegurar quantas novas, quantas resgatadas de versões anteriores, que eu acho que deve constar quase a metade. Até das lendas, que também incluem na contagem de novas faces. Então é sempre essa coisa, né, galera? Essa coisa é realmente bem irregular, bem imprevisível, né, rapaziada? Então eu acho que as faces, por mais uma vez, mais uma DLC, será o ponto forte da DLC. E esperamos que a Konami inclua algum novo estádio. Até o momento não temos rumores de novo estádio que possa estar em negociação para chegar na próxima DLC. Por isso que eu acho que muito dificilmente isso acontecerá, né, galera? Talvez novo estádio só tenhamos apenas no PES 2022. Que é aí sim que a Konami irá firmar novas parcerias, irá anunciar novas parcerias. Até o momento eles não anunciaram quase nenhuma, né, rapaziada, nessas últimas semanas. Principalmente uma que possa inserir no novo estádio já na próxima DLC. Mas se formos ter, talvez tenhamos um no máximo, né, galera? Eu realmente não espero um novo estádio chegando. Então é claro, agora aquelas coisas que sempre tem, podemos esperar também, como novas chuteiras. Um bom pack de chuteiras também chegando, novas luvas. Quem sabe, né, rapaziada, alguma também nova bola. É claro, o patch corretivo, que na minha opinião do patch, a DLC 3.0 não fez muitas mudanças, muitos ajustes. Mas teremos um como de pratos também na DLC 4.0. O que irá mudar também ainda não sabemos, infelizmente. Estamos apenas dois meses da disponibilização dessa DLC que irá sair em breve, né, galera? Então, basicamente, o conteúdo se constará. Isso é claro que quanto ao Campeonato Brasileiro, que tem sempre uma grande expectativa, a DLC 3.0 é a grande DLC que costuma incluir esse tipo de conteúdo, como a atualização dos elencos. Mas, infelizmente, não aconteceu isso. E os elencos, pelo menos a maioria deles, continuaram bem antigos. Então, não sei se a 4.0 virá pra isso. Eu espero muito que, pelo menos, a maioria dos elencos brasileiros estejam correspondentes e sejam devidamente atualizados, né, galera? Porque já passou da hora da Konami fazer isso. Já saíram três DLCs e eles não deram uma atenção pra isso, né, galera? Então, talvez a 4.0 faça isso, mesmo que em menor escala. Além também de, talvez, faça que também possa chegar do Campeonato Brasileiro, é sempre uma liga muito pedida a receber novas faças. Porém, a Konami não dá grande atenção assim, né, galera? A DLC 2.0 incluíram três do Campeonato Brasileiro, que são faças bem bacanas, bem feitas e bem pedidas. A 3.0, infelizmente, não incluiu nenhuma. E a 4.0 talvez coloque alguma, né, galera? Mas eu acho que, além do mais, é isso que devemos ter nessa DLC. Não espere nada fora do normal, porque não acontecerá, ok, galera? Será basicamente o mesmo que nós já recebemos nas últimas semanas, nas últimas atualizações e se pá, e talvez até pior, né, galera? Talvez até um pouco pior, com menos conteúdos, realmente por se basear no tempo de vida final do PES, porque a partir da DLC 4.0 já consta o final de vida do PES e a preparação completa para o próximo game, que irá sair em breve, porque a partir de janeiro eles voltam sem todas as suas forças, e eu não me estou exagerando. São todas as forças para o desenvolvimento do próximo game, que irá sair por volta de setembro. Então as próximas DLCs realmente que costumam sair a partir do próximo ano realmente costumam ser um pouco vagas e vazias em alguns pontos, né, galera? Então por isso que eu acho que a DLC 4.0 não virá muitas coisas muito interessantes. Eu sou com a expectativa bem baixa, conta ela. E você? O que você está esperando dessa DLC, cara? Você acha que vai vir uma DLC bem bacana? Ou muito pelo contrário? Diga aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo informativo. E se você quiser deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri